Música Olá, é um prazer estar novamente com você. Catedral da Família Noir, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Portanto, continue conosco, porque o nosso programa hoje está maravilhoso. De onde você estiver, em algum estado desse país, nós queremos levar para você uma palavra abençoadora, uma palavra restauradora, uma palavra curadora, uma cura de relacionamento, porque nós somos um projeto de Deus para abençoar a geração. E a sua família, nós fazemos questão de chegar até o teu lar, com o objetivo só, te abençoar. A propósito, nós estamos aqui com esse casal, pastora Tati, pastor César Belúcio. Eles estão aqui, nós estamos em plena campanha, quarta da família, família ungida, família protegida. E pastor César, o apóstolo César, vem aqui para ministrar esse desafio de estar abençoando famílias. É um prazer recebê-los aqui. A honra é nossa estar aqui, pastor Salmo, pastora Cássia, poder liberar uma palavra de bênção para essa família sacerdotal e para toda a família da catedral da família. Eu tenho convicção que Deus fará coisas grandes. Seja bem-vinda, Tatiana. Obrigada, o prazer é todo nosso de mais uma vez estar aqui junto com vocês, compartilhando esse tempo na presença de Deus. Amém. Que bom, né? E hoje nós queremos ter a certeza que mais uma vez você será instrumento de Deus para nos abençoar. Amém, pastor. Toda vez que há um desafio na catedral, eu sou convidado para esse desafio. Verdade. E é muito bom estar aqui novamente para participar desse desafio, família ungida, família protegida. E a palavra que Deus veio trazer ao meu coração é sobre restauração do sacerdócio. Tem algo que a família, ela só pode vencer os desafios quando ela restaura o sacerdócio. Eu profetizo que toda a astuta cilada do diabo vai cair por terra na tua vida, no meio da tua família. Não haverá acusação contra os escolhidos de Deus. Eu tenho uma palavra para dar para a família catedral nessa noite. Deus vai restaurar o sacerdócio de vocês e vocês vão passar a viver de glória em glória e de vitória em vitória. Quando nós achamos o segredo. Quando nós entendemos o propósito. Deus estava querendo dizer a João. Deus está querendo dizer a nós algo. Sete, número da perfeição de Deus. Vamos restaurar o altar. Três, presença confirmada do Pai, Filho e o quê? E Espírito Santo. Dois, que completam sabe o quê? Governo. Dois, que governam, que completam o quê? O governo de Deus. Porque o número doze é número do quê? De governo. Número de governo. Sabe o que eu quero dizer para você? Deus estava dizendo para Jó. Eu quero restaurar o meu governo dentro da sua casa, no meio da sua família. Que bom, maravilhoso. Realmente vamos experimentar o melhor de Deus aí, né? Com certeza. Nós queríamos conhecer um pouquinho da história de vida de vocês. Realmente como que Deus, como se deu esse chamado de Deus na vida de vocês. Porque vocês também são pastores. Pastores da Deus é Fiel Church. Isso mesmo. E São Paulo. Queremos conhecer um pouquinho da história de vida de vocês. Olha, Deus tem sido muito fiel nas nossas vidas e na igreja Deus é Fiel Church. Eu venho do berço evangélico, né? Então, nasci no berço e até hoje vivo a palavra de Deus a cada dia, a cada momento. E foi muito interessante a forma que ele me chamou. O encontro com Deus através de um momento de dor, através de um momento, como muitas pessoas vivem, que precisam de um milagre. E esse milagre veio através da vida da minha mãe, quando eu morri aos 4 anos de idade e ressuscitei. Após 4 horas e meia no hospital. E aí começa todo o ministério, todo o chamado. E aos 21 anos de idade, Deus fala através da minha mãe que eu precisava começar um ministério. E eu fiquei dois anos ainda orando para começar e para entender qual é o propósito de Deus. Porque eu entendo que muitas pessoas acham que abrir igreja é normal, é fácil. Não é. Você precisa da confirmação do reino, dos céus. Alguns até são chamados por títulos, outros foram chamados por Deus. E isso é muito importante entender que o começo de um ministério tem que ter, primeiramente, a aprovação de Deus e a liberação de uma benção sacerdotal. Será que a presença de Deus tem sido constante em sua vida, em sua casa? Será que a presença de Jesus, que cura todas as coisas, está sendo presente, visível, palpável em sua casa? A presença do Espírito Santo está sendo presente, visível, palpável em sua casa? Agora tem mais uma coisa. Havia mais duas pessoas. E essas duas pessoas representam quem? Jó e sua esposa. Agora vamos para a palavra também, para você entender um pouquinho. E essas duas pessoas representam Jó e a sua esposa. Agora olha o que eu vou lhe dizer. Aonde não há concordância, não há aliança. Aonde não há concordância, não há prosperidade. Aonde não há concordância, não há crescimento. Porque a Bíblia diz que não andarão dois juntos, se não estiverem o quê? De acordo. De acordo. Agora escute o que a palavra Deus diz para você, Eclesiastes 4.9. Eclesiastes 4.9. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor pago o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Itadiane, como que se deu esse encontro de vocês, nesse propósito? Quando Deus os uniu num grande propósito. Para mim não foi tão fácil, porque eu não vim de berço evangélico. E quando eu conheci meu marido, eu tinha apenas três meses de conversão. Ele já era um pastor. Então foi, foram muitos conflitos. Até a gente conseguir realmente casar, enfim. Porque a igreja não me aceitava, por ter pouquíssimo tempo de conversão. Enfim, mas quando Deus tem um chamado para as nossas vidas, Ele me sustenta. E Ele me sustentou até aqui. Ele tem me fojado, me ensinado todos os dias. E o meu chamado foi feito mesmo por Ele. Porque se não fosse Ele, eu não estaria hoje onde eu estou. Não estaria hoje junto com o meu marido, conduzindo uma igreja. E quando Deus, Ele tem algo para as nossas vidas, Ele nos sustenta, Ele nos conduz, Ele nos guia. Quando a gente decide verdadeiramente se entregar de corpo, alma e espírito, e foi isso que eu fiz. Deus estava com pressa com você, né? Que bom. Eu conheci Jesus, me apaixonei por Ele, me lancei nele e hoje estou aqui. Amém. Apóstolo, você vê que a gente está hoje na projeção de um ano maravilhoso, um ano novo, política nova, totalmente mudada, reformulada. Qual que é a esperança que a igreja de Deus aqui na Terra pode ver nessa mudança que está acontecendo? O Senhor Salmo, Jó 22, 28, diz que determinando tu algum negócio, ser-te-á firme e a luz brilhará em teus caminhos. A mudança que eu posso ver, a perspectiva dessa mudança, é em primeiro lugar que Deus se levantou do trono para mudar a nossa história brasileira e a nossa nação. Amém. Mas por que Deus se levantou do trono? Porque o povo brasileiro despertou. Não foi apenas um homem, não é apenas um homem, mas é uma nação. E a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E dependente de raça, cor, religião, pessoas se despertaram. E isso fez com que Deus olhasse de volta para o Brasil. Ele nunca tirou os olhos, né? Mas a palavra dele disse, e o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Como eu estive esse dia ministrando em uma outra igreja, Deus me usou profeticamente dizendo que esta nação será conhecida não como a nação do carnaval ou do futebol, mas uma nação que mana leite e mel. Amém. Pastor César, você falando isso, porque eu também sou crente há quase 50 anos, né? Eu sou cristã há quase 50 anos. E assim, ainda bem jovem, eu ouvia grandes profetas do Senhor falando que o Brasil seria o celeiro do mundo no envio de missionários. Sabe, Tatiana, eu creio que parece que nós estamos chegando a esse momento, quando o povo realmente está se unindo, o povo de Deus está se unindo, e eu vejo que esse propósito está para acontecer. Vocês que têm andado e têm ministrado em várias igrejas, o que você pode dizer a respeito disso? Pastor Cássio, eu quero até aproveitar um pouquinho para falar sobre o que a Bispa Tati falou agora. Quando ela foi chamada, ela não veio do berço evangélico. E o maior desafio para mim, que já era ungido, já era pastor, foi quando as pessoas chegavam e diziam, ah, mas você é um profeta, você tem revelações, você tem visão, você prega, então você tem que ter uma pastora. E a resposta que eu dava é que eu não estava procurando uma pastora, eu estava procurando uma esposa. Quem escolhe pastora é Deus. E eu acredito que cada igreja que eu tenho andado, ministrado, e eu estou vendo, que está se levantando pessoas que estão entendendo princípios. E esses princípios estabelecidos por quem? Por Deus. E uma nova geração que não está escolhendo pessoas por status, por condição financeira, por condições de roupa, de aparência, mas sim pelo verdadeiro chamado. E é por isso que nós podemos hoje declarar que o Brasil está se tornando uma nação que é o celeiro de profetas. Bom, muito bem, nós estamos recebendo aqui esse casal, apóstolo César Berlusso, só digo minha esposa, em plena campanha. Família ungida, família protegida. E realmente, se você quer ter o seu lar verdadeiramente mudado, abençoado, venha. Nós somos aqui um projeto de Deus, que temos realmente, cada dia, um ensinamento, através da palavra, para ajudar você nesta caminhada da tua vida, como família, como pai, como esposo. Nós queremos convidar você, venha fazer parte dessa programação. Agora, você vai assistir mais um trabalho que esta igreja tem realizado aqui, que é a ação empresarial. É uma forma que nós temos alcançado os empresários dessa cidade, abençoando e levando a eles uma palavra de transformação de vida, uma palavra renovadora e abençoadora. Veja essa matéria aí. Mais uma vez, em um jantar para empresários. Este evento, promovido pela ação empresarial do Ministério Catedral da Família. Ação empresarial, nada mais é do que nós agregarmos algo positivo, em meio a tanta crise, tanta dificuldade no nosso Brasil, para que a gente possa ter pessoas que possam sair do seu anonimato, das suas dificuldades, que possam ser pessoas vitoriosas dentro da sua carreira como empresário, como profissional liberal e etc. Este é um evento que vale a pena. É a segunda vez que eu venho e eu recomendo. É um evento onde você aprende demais. Aprende com os grandes empresários, com um local muito familiar. Eu recomendo que todos venham participar. Exatamente. É a primeira vez que sou convidado a participar desse evento. Me sinto muito privilegiado. É um evento muito bem organizado, um ambiente agradável, comida boa. E a gente ainda tem a oportunidade de conhecer a história de outros empresários que servem até de inspiração para nós. Eu quero uma aproximação da loja. Eu quero que o cliente se incita o seguinte, esse Cloud Team, essa Fox, trabalha realmente diferenciado. E, evidentemente, que quando nós levamos ele para dentro de um programa, nós estamos estreitando o relacionamento com eles, tá? Primeiro, eu agradeço muito ao convite, à Igreja Catedral, essa ação empresarial que a gente teve a honra e o privilégio de ser convidado para participar. Não é palestrar, conta um pouco do que Deus fez em nossa vida, como é que a gente leva os nossos negócios, leva a nossa família. Mas eu acredito muito nisso. É um momento importante, importante para as pessoas que estão aqui, importante para a Igreja, para entender como é que Deus age em todos os pontos na vida de cada um. Essa é a visão da ação empresarial. Nós nos reunimos, trocamos aí informações, trocamos cartões, e realmente, trocamos aqui o nosso trabalho, porque aqui é um workshop. E, além disso, estamos reunidos aqui, com o objetivo também de jantar, um jantar maravilhoso, que é uma associação como essa, tem o privilégio de organizar e realizar. Nós estamos vivendo um novo tempo, um novo tempo de esperança, um novo tempo de prosperidade, e as mulheres estão inseridas neste processo. E nada melhor do que buscarmos a bênção de Deus para a nossa vida, para as nossas empresas, para os negócios, para que a bênção do Senhor seja estabelecida, aonde a gente estiver. Olha, muito bacana, muito feliz de estar aqui. Podemos ouvir um testemunho de alguém que é do meio empresarial, que Deus o levantou de uma forma extraordinária. O segredo de todo homem, seja em qualquer âmbito, no profissional, pessoal, é colocar Deus acima de tudo. Quando Deus está na frente, a prosperidade vem. Quando você se trabalha muito, com seriedade, colocando nas mãos de Deus, e quando você coloca na mão da pessoa certa, Ele dá o crescimento. Com certeza, este jantar também é dedicado às mulheres, que têm feito a diferença no mercado de trabalho, principalmente as mulheres de Deus. Muito importante, amei todo esse envolvimento, o testemunho, os empresários, estarem previsitando tudo aqui, foi muito bom. Olha, é um momento de congraçamento, por óbvio, de inspiração, né? Para quem está nesse ramo, que está no empreendedorismo, que está correndo atrás, como é minha esposa, você se inspira, se renova, vê pessoas interessantes, se conversa com gente importante, com gente influente. Essa é a parte boa do evento. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Ei você, meu irmão e minha irmã, venha para a oração de Davi, todos os dias, de segunda a sexta, das 6h30 a 7h45. Venha louvar ao Senhor, todas as manhãs. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado, com o manancial feminino. Mulheres, estamos esperando você, com certeza, muitas bênçãos para você. Às 19h30, Faculdade da Família. Vem estudar conosco, toda segunda-feira, a Palavra de Deus. Quarta-feira, Oculto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes, estarão aprendendo a Palavra de Deus, em salas exclusivas. Essa igreja é uma igreja que preocupa com a nossa família, que cuida, realmente. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares, promovendo a união. E eu tenho certeza que temos, perto de você, perto da tua casa, um grupo familiar para te abençoar. E ainda, na quinta-feira, às 20h, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Nós temos uma reunião alegre, divertida, onde você vai aprender muito acerca do início do casamento. Sábado, às 20h, Algo Novo de Deus está esperando por vocês aqui, todo sábado, na Catedral. Catedral Jovem é o seu lugar. Vai ser incrível ter vocês aqui com a gente. Gostaria de convidar você a participar, todo domingo, de um maravilhoso Café da Manhã. E logo em seguida, a nossa escola bíblica, que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. Você que é solteiro adulto, você que está divorciado, separado, nós temos aqui na Catedral da Família um trabalho voltado para você. Você que está querendo recomeçar a sua história, nós queremos te convidar. Sábado, 15 em 15 dias, nós estamos aqui para te acompanhar, trabalhar com você até você alcançar o melhor de Deus. Domingo, às 17h30, momento de oração. E às 18h, culto da família. O teu Deus é maior do que o teu problema, querido. O teu Deus é maior do que a tua dificuldade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Aqui na Catedral da Família, nós temos a Vigília Quarto de Guerra realizada toda a última sexta-feira de cada mês. você é o nosso convidado especial, porque aqui Deus está realizando milagres, maravilhas, poder sobrenatural. Eu tenho muito amor e gratidão por essa igreja, porque foi aqui que eu recebi o milagre do Senhor. Fui curada de um tumor no ano passado e aqui eu recebi amor, acompanhamento e o milagre de Deus. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família através de quatro cursos PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro, PCE, Pilares para o Casamento Estável, ONE, Cursos para Noivos, Educando Filhos à Maneira de Deus. Você é empresário, profissional, liberal, autônomo, comerciante. Nós temos aqui na nossa igreja um departamento chamado Ação Empresarial. O nosso foco é angariar negócios, é fazer network, é dizer que você vai ser um profissional de sucesso, um empresário de sucesso. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Eu agradeço muito a esse projeto porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também, né? A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões no Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi. Nós criamos os nossos filhos aqui e sempre fomos bem recebidos e temos colhido muito do Senhor aqui nessa casa. E nós só temos a agradecer a essa igreja maravilhosa que é a Catedral da Família porque ela realmente se preocupa conosco como família. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Vocês acabaram desse dia aí uma vinheta do que é a Igreja Catedral da Família. O que nós podemos oferecer de bênção pra você o que nós queremos é o seu bem-estar seu, da sua família do seu lar dos seus filhos e nós temos um convite especial pra você. Olha, vem estar conosco aqui tem um lugar muito especial pra você e a sua família. Catedral da Família nós aguardamos você aqui. Unção para a sua vida proteção para a sua família conquista dos seus objetivos e restauração no seu lar venha participar da campanha Família Ungida Família Protegida uma unção nova uma unção de fé de esperança de confiança No final de cada reunião você será ungido pelos pastores e intercessores venha receber a unção da proteção da conquista e da libertação Igreja Catedral da Família Alameda Ricardo Paranhos 728 Setor Marista Venha estar conosco todas as quartas-feiras a quarta da família eu quero ungir você e a sua família porque família ungida é família protegida telefone 3281 4918 www.catedraldafamilia.com.br Bagoli Fogões conta com a linha Foco especialmente desenvolvida para sua residência casa e chácara os fogões industriais da linha Lavoro ideais para restaurantes e cozinhas industriais a linha Utilitar perfeito para locais com pouco espaço todos os fogões com estrutura reforçada com opção de baixa ou alta pressão e com ou sem forno Pagoli há 20 anos produzindo fogões para sua casa empresa ou igreja acesse pagoli.com.br ou ligue 6235-86-2419 O que é, o que é, o que é que a família toda adora e todo mundo sempre quer tem refresco, macarrão, tempero, suco de caixinha massa pra bolo, macarrão, instantâneo e gelatina tantos alimentos perfeitos em cada detalhe adora-lhe adora-lhe é tudo feito com carinho é tudo muito gostoso e preparado do seu jeitinho quem souber o que é que vale adora-lhe 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 alimentos é puro sabor se eu te disser que a vida é feita pra sonhar e outra vez eu sei que é verdade basta acreditar o amor existe o amor existe meu amor o amor existe arroz cristal pureza em forma de grãos só pureza e nada mais vocês acabaram de assistir a uma matéria que é realmente um trabalho evangelístico que esta igreja realiza nós vamos até os empresários oferecendo-lhe um jantar e através de um jantar nós podemos mostrar transformações que Deus tem realizado na vida desses homens você viu aí e você é meu convidado olha vem a igreja catedral da família e você ficará sabendo dos próximos eventos que a ação empresarial tem a abençoar você através desse trabalho muito bem nós estamos aqui em plena campanha família ungida família protegida estamos recebendo aqui o apóstolo César Bellucci e a bispa Tatiane e é com muita alegria que nós estamos recebendo porque nós sabemos que vocês vieram para estar abençoando as famílias gostaria de saber como que eu posso proteger a minha família como eu posso deixar que Deus esteja guardando a nossa família eu acredito bispa que nós precisamos restaurar o sacerdócio porque quando restaura o sacerdócio da casa seja do homem ou da mulher automaticamente você cria um muro de proteção uma blindagem sobre a sua família e sobre os seus filhos isso é muito importante a Bíblia diz ensina o teu filho no caminho que deve andar e ele não se desviará dela e eu creio que a partir da hora que nós blindamos a nossa família de oração de jejum de comunhão de compartilhar mesmo do melhor da palavra de Deus automaticamente isso que nós estamos vivendo nessa campanha família ungida família protegida o melhor de Deus nós vivemos aonde não há concordância não há prosperidade aonde não há concordância não há crescimento porque a Bíblia diz que não andarão dois juntos se não estiverem o que? de acordo qual o conselho Tatiana que você daria para as mulheres para realmente colocar a sua família debaixo dessa proteção de Deus não tem coisa melhor do que a oração isso é uma coisa que Deus tem me ensinado é lutar as minhas guerras em oração é com oração que a gente vence tudo aquilo que se levanta contra a nossa casa nossa família e eu coloco as minhas filhas todos os dias para ter o tempo dela com Deus o tempo delas porque são duas delas com Deus orar buscar a Deus porque a gente sabe que a nossa cobertura vem do Senhor e é debaixo de oração mesmo que a gente vence com certeza com certeza muito bem estamos chegando no final do nosso programa mas Deus tem muito mais ainda para você apóstolo foi um prazer esse belo aqui Deus abençoe bispa realmente as portas estão abertas e eu fico muito feliz quando eu ligo o apóstolo está pronto a nos atender então muito obrigado pela sua presença Deus abençoe e a sua igreja também o seu ministério que leva o abraço da igreja catedral da família ali porque nós somos pastores nós sabemos como é que é o rebanho que a gente tem o amor que a gente tem e eu sei que você deixou o seu rebanho lá para estar nos ajudando aqui nessa caminhada e eu quero convidar você ainda é tempo de fazer parte desta bênção que é família ungida família protegida todas as quartas-feiras você não pode perder essa bênção venha buscar essa bênção leva para o seu lar porque Deus vai fazer mudança em nome de Jesus olha infelizmente esse programa está chegando ao final mas nós desejamos que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família tchau 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 Legenda Adriana Zanotto